Olá, está começando mais um NBTV Entrevista. Eu sou Aline Romio e a conversa de hoje é com a bióloga Natália Pasternak, que para além do pós-autorado na área de genética molecular de bactérias, é uma pesquisadora preocupada com a divulgação científica. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, para começar a nossa conversa, eu quero saber de onde surgiu essa sua preocupação com a divulgação da ciência. Surgiu no laboratório, trabalhando com ciência, trabalhando na bancada do laboratório e conversando com os amigos sobre ciência, sobre como a sociedade se relaciona com a ciência e às vezes de uma forma até meio tirando sarro de por que as pessoas acreditam em tanta bobagem e nessas conversas surgia sempre um assunto de Ah, você não acredita? Minha tia está fazendo uma dieta detox. Ah, eu tenho uma outra que toma homeopatia. E a gente ia jogando essa conversa fora na bancada e meio indignados com Poxa, por que será que as pessoas acreditam em tantas coisas que não são científicas, que não têm comprovação? E sem perceber que uma parte da culpa de as pessoas acreditarem tão facilmente em fatos que não são comprovados cientificamente era nossa. Porque nós como cientistas não estávamos informando adequadamente a sociedade sobre o que é ciência e o que não é. E hoje, num mundo onde nós somos tão facilmente alcançados por uma quantidade infinita de desinformação a desinformação corre muito mais rápido do que a informação e às vezes em formas muito mais atraentes porque quem não gostaria de ter um tratamento estético milagroso para acabar com as rugas é só tomar uma pílula de colágeno quem não gostaria de tomar um remédio que não tem efeitos colaterais mesmo que ele também não tenha efeitos quem não gostaria de um milagre uma pílula milagrosa para a cura do câncer? Agora, como trabalhar essa desmistificação da ciência? como chegar nas pessoas e mostrar o que funciona e o que não funciona? Com informação adequada em uma linguagem acessível. Nós temos o péssimo hábito dentro da academia de falar só para nós mesmos. Então, nós publicamos os nossos papers, os nossos trabalhos em revistas científicas indexadas de preferência de alto impacto e quem lê essas revistas? Nós. E a população vai se informar onde? No Facebook. Então, a ciência também tem que estar no Facebook? Tem. Tem que estar presente, tem que estar ativa no Facebook, no YouTube e nas grandes mídias também. Porque o jornalista científico também fica confuso. Se a desinformação partir de dentro da universidade, em quem o jornalista vai confiar? Então, a comunidade científica precisa ser mais ativa, mais atuante e apoiar a divulgação científica de qualidade que passa a informação correta para a população numa linguagem acessível, numa linguagem que ela entenda. Você é uma pessoa que tem essa preocupação em defender a ciência e levar a ciência para a gente da comunidade. Várias iniciativas. Teve o Café na Bancada, o Pite of Science, que é levar a ciência para as mesas dos bares, o Instituto Questão de Ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto em si, que tem como objetivo, está lá um dos primeiros objetivos no site de vocês, de colocar a ciência nos grandes diálogos nacionais e globais em torno da formulação de políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Questão de Ciência foi criado justamente para exigir que políticas públicas sejam baseadas em evidência científica. Para fazer isso, a gente precisa estabelecer um diálogo com a população e um diálogo com tomadores de decisão. Esses dois diálogos precisam acontecer. Por quê? Porque nós precisamos informar a população sobre o que é ciência, quais políticas públicas estão baseadas em ciência, quais não estão. E essa informação precisa ser feita numa linguagem acessível. E nós precisamos educar a população para exigir evidências. A população brasileira não está acostumada a exigir evidências de que nada funcione. Então, se o governo endossa um programa de políticas públicas com medicina alternativa, a população aceita, porque não tem o hábito de questionar por que isso está no SUS. Quem me garante que isso funciona? Por que o meu dinheiro está sendo usado para financiar isso? Então, isso é um exercício de cidadania que a gente quer construir com a questão de ciência. Que as pessoas aprendam a exigir evidências e fazer um follow-up das políticas públicas para ver se elas realmente estão cumprindo o que prometeram. E, por outro lado, inserir a ciência nos diálogos com esferas de governo, para cobrar dos parlamentares, mas também para prestar assessoria para os parlamentares quando eles precisarem para desenvolver novas políticas públicas e garantir que elas sejam baseadas em ciência. Então, o IQC se coloca à disposição para fazer essa assessoria, mas também para cobrar. Agora, eu queria que você falasse um pouco do Pint of Science, que é levar a ciência para as mesas dos bares. E é uma iniciativa que parece que está cada vez agradando mais, trazendo mais universidades, mais cidades se empenhando nesse projeto. O Pint of Science, ele realmente é uma iniciativa de divulgar a beleza da ciência. Então, diferentemente do que eu faço com o IQC, que é mais combativo e cobrando que a ciência seja respeitada, o Pint of Science tem a parte mais divertida do bolo, que é mostrar como a ciência é bonita e o que a ciência consegue conquistar para a sociedade, o que ela gera de conhecimento, o que ela gera de tecnologia, como ela está presente no dia a dia. Ele é muito mais divertido, claro, porque ele leva o pesquisador para falar para a população no bar, no boteco, com uma cerveja na mão. É uma maneira descontraída de você falar de ciência, da mesma maneira que a gente está tão acostumado a falar de futebol, de novela, de política, todos esses assuntos de boteco, de repente a gente resolveu incluir mais um assunto, que é a ciência. E o Pint tem feito muito sucesso no Brasil, ele cresceu muito desde que ele foi implantado em 2015, esse ano nós estamos com 89 cidades no Brasil inteiro, o país do mundo inteiro que participa do Pint, são 23 países, o Brasil é o que tem o maior número de cidades, e que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque o brasileiro realmente tem sede de conhecimento, o que faltava era um canal para isso acontecer. E eu acho que com o Pint of Science a gente conseguiu criar um canal, existem vários outros que também são de qualidade, o Pint of Science é um desses canais. Eu acho que ele é um canal mais divertido, mais descontraído, e talvez por isso ele tenha tido todo esse sucesso. Bom, você falou mais cedo sobre as pessoas serem bombardeadas por informações, e informações muitas vezes inverídicas. Essa informação, quando a gente fala em ciência, a gente fala muito em academia, ela não deveria chegar às pessoas ainda no nível fundamental, no ensino médio, né? Tem essa preocupação você também com o Instituto, com algumas iniciativas de chegar a essa meninada ainda? Sim, eu acho que sim, a gente precisa chegar na garotada enquanto eles ainda são jovens, e principalmente, uma das missões do IQC, que é estimular o pensamento crítico e racional, ele precisa começar na infância. As crianças precisam ser estimuladas a entender o que é método científico, o que é um método de investigação, como que você testa uma hipótese, como que você testa uma ideia para saber se ela funciona, se ela é verdade. Se tudo isso for feito desde a educação básica, essas crianças vão crescer já com esse hábito de pensar de forma crítica e racional, eles vão crescer questionadores. E é isso que a gente precisa, não só para a ciência, mas é um exercício de cidadania. Não é só o cientista que precisa entender como a ciência funciona, o cidadão precisa, porque ele vai fazer escolhas no dia a dia dele que são baseadas no que ele sabe ou não sabe de ciência. É uma mãe que vai escolher vacinar ou não vacinar o seu filho. É um cidadão indo ao supermercado comprar os produtos para a casa dele e decidir se ele vai pagar três vezes mais caro por um produto orgânico, porque ele ouviu dizer que é superior. Por favor, todas essas decisões pequenas do dia a dia, que fazem parte da vida do cidadão, elas são permeadas pelo nosso conhecimento de ciência. Então, desenvolver um pensamento crítico e racional desde pequenas é um exercício de cidadania. Então, precisa incentivar isso. Com certeza. E como que a gente pode fazer isso no dia a dia, no cotidiano? Qual que seria uma dica para quem está nos assistindo? Vamos começar a pensar mais criticamente onde buscar as informações verídicas para não ficar sendo bombardeada a todo momento por essas falsas informações, porque curas milagrosas a gente recebe todo momento, como você falou, é WhatsApp, Instagram, Facebook, né? A gente está recebendo essas correntes de milagres, né? Então, eu diria, primeiro, desconfiem. Sejam críticos. Tenham um espírito crítico, investigativo. Você não precisa saber de ciência, mas desconfie. Se algo está prometendo curar 120 doenças de uma vez, desconfie. Pergunte. Tente se informar. Nós estamos com a questão de ciência tentando ser, pelo menos, uma referência de informação para a população. Então, a revista Questão de Ciência, ela é aberta online e gratuita. E nós recebemos dúvidas de leitores. Então, perguntem. Mas perguntem para outras fontes também. Perguntem para os seus médicos. Perguntem para os seus familiares que estão dentro da academia ou que estão na ciência. Mas, principalmente, desconfiem e não propaguem uma notícia que parece um pouco estranha e um pouco boa demais para ser verdade, antes de checar. E para quem é cientista e para quem está dentro da academia, eu diria, não fiquem quietos. Não achem que a coisa não é com vocês. Ah, deixa disso. Sempre vai ter um monte de gente acreditando em bobagem. Se eu falar, eu que vou ser o chato. Seja o chato. Seja o chato. Eu tenho uma campanha no IQC que eu falo, seja o chato do almoço de domingo. Aquele cara que quando a tia fala, ai, eu estou fazendo uma dieta detox maravilhosa. Seja o chato e explica para a tia que quem faz detox no corpo dela é o fígado. Não a dieta dela. E se o fígado parar de funcionar, é porque a tia já está com o pé na cova. Não vai adiantar ficar tomando suco de couve de manhã. Seja esse chato. O máximo que pode acontecer é você nunca mais ser convidado para o almoço de domingo. Natália, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Felizmente, o nosso tempo já acabou. Bom, esse foi mais um NBTV Entrevista e você pode revê-lo no nosso canal do YouTube. Você também pode nos acompanhar ainda pelo Instagram, pelo Twitter e até a próxima.